Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a um rápido vídeo demonstrando uma levada da música Marbles do incrível baterista Greg Bissonnet do seu disco solo Submarino. Eu espero que vocês gostem. Bom pessoal, antes de explicar um pouco sobre a levada, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a curtir esse vídeo. Nós queremos alcançar os mil inscritos e precisamos da sua ajuda. Falando muito rapidamente sobre a levada, é uma levada muito interessante porque quebra alguns padrões como os quais ele não acentua o chimbal. Vocês ouvindo vão perceber que em nenhum momento ele acentua o chimbal como seria o padrão de uma levada. Outro ponto interessante é que ele desloca a caixa, a primeira caixa para o i do tempo 2 e o que complementa essa ideia do deslocamento é a abertura do chimbal no i do tempo 1 que se prolonga até a cabeça do tempo 2. É uma levada que claramente destacou os grooves de contrabaixo como também os ataques e a base da guitarra. É uma música sensacional, possui várias partes e em cada uma delas Greg juntou combinações muito interessantes. Se vocês gostarem, eu posso transcrever as outras levadas dessa música. E também é um disco muito especial porque contou com a participação de músicos incríveis como Frank Gabbale, Steve Vai, Joey Satriani e tantos outros músicos. Greg Bissone é um batera extremamente musical, preciso, que tem uma técnica que foca na inteligência, na forma de tocar e na musicalidade. Bom, agora vamos ficar com o groove. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe. E é isso, pessoal. E é isso, pessoal.